Porque ele é um cantor que não precisa do escritório de ninguém, e falar daqui, falar dali. E, ah, e seja bem-vindo ao canal do Coquim, galera, de volta pra mais um vídeo. E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe seu like, deixe seu comentário sobre esse assunto também, que você vai ajudar demais o canal. Combinado, então? Bora lá pro vídeo, então, sem enrolação. E olha, galera, como todo mundo tá sabendo, o Leonardo não tá mais fazendo parceria com o Eduardo Costa. Os dois não têm mais negócios juntos ali na música. O Eduardo Costa vai montar um escritório só pra ele. Então, o Leonardo resolveu se pronunciar sobre o assunto. Vou colocar pra vocês verem aqui, tá bom? Então, gente, eu tô aqui pra falar pra vocês que... Tem uns buchichos aí, dizendo que a talismã rompe com o Eduardo Costa, e não sei o quê, não sei o que lá. Brigaram, né, Eduardo Costa com o Leonardo. Eduardo, quero dizer pra vocês que o Eduardo Costa, a gente nunca, nunca discutimos em nada, a não ser sobre música. Que vamos cantar ou que vamos deixar de cantar na nossa trajetória de 13 anos de parceria, né? E o cabaré, 300 shows do cabaré que nós fizemos. A gente nunca, nunca a gente teve uma divergência. Então, eu tô aqui pra dizer pra vocês que... Eduardo Costa não está mais na talismã. Por quê? É um cantor maravilhoso, é um grande cantor. Que fala, que fala coisas que só ele tem coragem de falar. Sim, ele fala, sim. Mas isso é dele mesmo. Quem conhece o Eduardo sabe que ele fala isso aí, essas brincadeiras aí, né? Mas dizer que eu sou muito... Além de ser fã do Eduardo Costa, que é um dos maiores cantores desse país, eu sou muito grato por tudo que ele proporcionou pra mim e pra toda a equipe da talismã durante esses 13 anos aí que ele esteve conosco. E só desejo a ele que ele faça muito mais sucesso no escritório dele agora, porque ele é um cantor que não precisa de escritório de ninguém. Ele é um cara muito inteligente. Tem secretários muito inteligentes atrás dele, comandando a carreira dele. Então, Eduardo Costa, olha, irmão, muito obrigado por tudo, fundo do meu coração, viu? Sou o maior grato por você ter estado com nós, com o Sotros, esse tempo todo. E sucesso cada vez mais na sua carreira é o que eu desejo, sempre, viu? E falar daqui, falar dali, até papagaio fala, né, Eduardo? Aliás, papagaio não fala, papagaio repete, né? Então, um grande beijo, que Deus abençoe a sua carreira, tá bom? Ó, vai com Deus, meu filho, sucesso, arrebente! E o Eduardo Costa, galera, ele já tá a todo vapor, hein? Ele postou alguns stories aí, falando também dos novos projetos da carreira, que agora ele mesmo vai cuidar, vai montar o próprio escritório. Vejam aí. Lembrando a vocês que vem aí um novo conceito, um novo jeito de fazer show, um novo jeito de produzir música, um novo jeito de produzir grandes espetáculos pelo Brasil e pelo mundo. vem aí espetáculo a nossa agência de shows, nosso escritório, né? Graças a Deus vai ser um sucesso. Se Deus quiser, em nome de Jesus, já é um sucesso. E eu só tenho que agradecer cada um de vocês pelo carinho, pelo apoio, por estar sempre comigo, pela oportunidade de levar minha música até a vida de vocês. Só tenho que agradecer. Que Deus abençoe muito, que Deus dê paz, alegria, saúde, amor. Tamo junto sempre. Vamos fazer muita música, vamos alegrar o povo e levar alegria pra esse mundo de Deus. Deixa nos comentários aí a sua opinião, tá bom? E vou deixar esse vídeo pra você ficar vendo aí, que tá da hora também. Aqui no canal Notícias, Tretas, Curiosidades, de segunda a sexta-feira. Combinado? Não esquece, inscreva-se e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade.